Música Após a polêmica com a distribuição de ingressos para o primeiro jogo da final do campeonato goiano entre Anápolis e Goiás, realizado no último domingo 1º de maio, o vereador Sargento Pereira Júnior comentou o ocorrido. Na segunda-feira 2 de maio, ele explicou que não barrou a distribuição de ingressos conforme foi divulgado na cidade. Fiz uso da palavra nesta manhã para estar pontuando a verdade do que realmente aconteceu em relação ao nosso nome, que foi vinculado bastante nas redes de comunicações na última semana. O vereador Sargento Pereira, desde o ano passado, tem buscado fazer com que o contribuinte tenha mais condições de acesso aos ingressos da torcida premiada, uma vez que nos anos anteriores, eu percebi que os ingressos, o jogo era domingo, os ingressos chegavam na sexta e por volta das 14h, as 15h, todos os ingressos do Rabo já tinham desaparecido, já tinham acabado. No início desse ano, tive a oportunidade de estar verificando, infelizmente a nossa emenda não passou, e isso desse ano a gente foi analisar, ver como funciona essa torcida premiada. E observamos que dos 4.600 ingressos que foram distribuídos no jogo, a Napa de Anapolim, que é o primeiro jogo, apenas 1.500 ingressos foram distribuídos no Rabo. Os outros 3.100 não tinham acesso, não sabiam onde foram esses ingressos. Preocupados com essa situação, nós fomos atrás e infelizmente não conseguimos achar a resposta. E como? Nós estamos passando por um momento histórico, um momento importante da nossa cidade, na qual o Anapolim, depois de 20 anos, não participa de um final, sabendo também do momento financeiro que a Prefeitura está precisando, da arrecadação de impostos. Nós fizemos um ofício, nós fizemos um ofício para o prefeito municipal, está aqui o ofício, para que exatamente coloque à disposição nos rápidos, que esses ingressos, no lugar de chegar na sexta-feira, como é usual chegar, para que chegasse até no máximo quarta-feira, e que todos os ingressos da torcida premiada fossem distribuídos no Rabo. Não foram apenas os 1.500 ingressos. Com isso, eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual foi o objetivo, quem foi que plantou essa inverdade, falou que o vereador Sargento Pereira fez o ofício e fez uma denúncia no Ministério Público. Gostaria de informar para todos os ouvintes que o vereador Sargento Pereira não fez nenhuma denúncia no Ministério Público, e se eu tivesse feito, eu não teria medo ou receio de falar o que eu tinha feito. Não tem essa dificuldade, tudo o que eu faço, eu assumo, sou uma pessoa que eu tenho essa responsabilidade de estar assumindo as coisas que eu faço, então não fui ao Ministério Público, e digo de passagem, nem eu, e acredito que nem ninguém, que eu pedi para o meu assessor na sexta-feira ir lá verificar se tinha alguma denúncia, e ele me falou que não tinha, tinha apenas a 11ª vara. E hoje pela manhã ele foi na 11ª e na 5ª vara do Ministério Público, e disseram que não tem nenhuma denúncia do meio em relação com que o vereador Sargento Pereira tivesse feito uma... a palavra que o pessoal falou, que tinha barrado os ingressos. O vereador Sargento Pereira apenas solicitou que os ingressos chegassem mais rápido, para que você, contribuinte, tivesse condições de ir lá, pegar o seu PTU em dias e ir lá trocar o seu ingresso. Muitos servidores públicos ficam bravos comigo, falando que eu atrapalhei a vida dele. Eu quero dizer o seguinte, nós temos uma cidade... eu faço um governo, eu faço um trabalho para 350 mil pessoas, eu sou vereador da cidade de Anápolis, e eu tenho que zelar pelo que está previsto na lei, e a lei determina que os ingressos é para estar disponíveis nos rápidos para quem paga o IPTU. Então qualquer pessoa que tem o seu IPTU em dias teria acesso a um rápido. Então a nossa ideia, se você for ler no nosso ofício aqui, é que aproveitar o momento, universalizar o acesso aos ingressos e fazer com que a Prefeitura pudesse arrecadar mais. Infelizmente, nobres ouvintes, o que foi o contrário. Fizeram uma campanha contra o nosso trabalho, ao invés de incentivar e falar que os ingressos estão no rápido, e que o contribuinte poderia pagar o seu imposto e pegar o seu ingresso, ele teria o acesso do mesmo jeito. Mas o que aconteceu? Aconteceu aquela pessoa que estava acostumada a sempre ter aquele ingresso, ficou nervoso, ficou bravo, porque a regra é essa, eles estavam trabalhando na exceção, e nós temos que trabalhar para a regra. A regra, o ingresso da torcida premiada, é para beneficiar os contribuintes, porque não tem como, todo mundo quer ir ao estádio, todo mundo quer ter o seu ingresso, mas a regra, a lei é essa, e nós temos que cumprir a lei. E o meu papel é fiscalizar o que está previsto na lei, e é um erro que está acontecendo, e que nós estamos aqui trabalhando para melhorar e fazer com que todos os contribuintes que estão previstos na lei possam ter acesso a seus ingressos, sem depender de força política ou de algum amigo que tem acesso a esses ingressos. Apesar da medida, muitos cambistas estavam com ingressos na mão. O vereador disse que seu próximo passo será buscar informações de como os bilhetes chegam a essas pessoas. Olha, esses cambistas realmente é complicado, mas eu não ponho culpa no cambista. O cambista está lá para fazer o trabalho dele, e ele é cambista e tem que vender as igrejas. A minha preocupação, justamente a nossa ação, é para que a gente possa buscar a fonte aonde esses cambistas pegam esses ingressos. Por isso que nós estamos questionando e solicitando agora, com a próxima lei que vir, eu gostaria do apoio da população para que nós possamos fazer uma lei para que não possa estar margem para que esses ingressos saiam. Eu sei que foi entregue, nos outros jogos, foram distribuídos apenas 1.500 ingressos no rápido. Os outros 3.100, ninguém sabe para onde foi, certo? Pode dar margem para a cambista. Agora, nesse jogo, em especial devido a essa nossa ação, teve no mínimo 3.000 pessoas que teve acesso a esses ingressos. Então, foi importante a nossa ação. Gostaria que a população tivesse esse mesmo entendimento. Nós estamos passando por uma crise moral, uma crise política muito grave e o pessoal sempre critica a parte da postura política. Agora que um político tem uma postura decente, uma postura real, que é de cobrar o que está previsto na lei, praticamente eu fui excomungado aí nos veículos de comunicação, que falando em verdade ao meu nome e ao invés de falar que, sabe que até que enfim teve um vereador que está buscando uma resposta para a população, muitos falaram, ah Pereira, mas eu tinha ingresso toda vez, meu amigo. Infelizmente, eu tenho que fazer o que está previsto na lei. Nós temos 4.666 ingressos. Brincamos, 100 mil pessoas vão querer ir. Então, tem que ter uma lei, tem que ter uma regra para que todas as pessoas que queiram ir, vai no rápido e troca o seu IPTU pelo seu, troca o seu ingresso pelo seu IPTU em dias. O vereador disse que se sentiu injustiçado com as informações divulgadas na cidade. Temos que ter esse entendimento, essa clareza, que nós temos que fazer um governo para o coletivo. Não dá para fazer um governo para os amigos. Se você puder, eu estou fazendo um trabalho que se o cara tem o direito, ele vai poder adquirir o seu ingresso, mas não é justo sempre os mesmos ter acesso ao ingresso e aquela pessoa que realmente está fazendo parte, está no perfil, ele chega lá no rápido, por volta das 15, 16 horas, já não tem ingresso mais. Isso que não pode, nós temos que melhorar, nós temos que trabalhar para o coletivo. Para mim, igual eu falei, eu sou vereador até dia 31 de dezembro e eu odeio pedir as coisas, ficar medigando as coisas para os outros. Então, eu tenho que fazer um trabalho, porque se amanhã eu não for vereador, mas eu posso ter condições de dar com o meu imposto em dia e ir lá no rápido, numa quinta ou numa quarta-feira, num dia tranquilo, trocar meu ingresso com tranquilidade e não ter que depender de ninguém. É esse favor do ingresso. Primeiro, porque está previsto na lei que os ingressos são para o contribuinte, não para os políticos, não para a administração, dá para quem ele quiser. Nós temos os princípios da administração pública que tem que ser cumprido. Infelizmente, nesse momento, nós estaremos fazendo esse trabalho para que a transparência, a impessoalidade e a legalidade possa pairar no nosso município. Esse é que é o nosso papel. Pereira afirmou que procurará as medidas jurídicas cabíveis para conter os boatos. O vereador tornou a afirmar que continuará legislando pela legalidade e moral das regras. Olha, eu vou estar conversando com a nossa equipe jurídica para estar analisando, porque realmente foi muito triste o que foi feito em nosso nome. Minha esposa não quis nem sair de casa. Inclusive, nós iríamos para o Estado no domingo, deixamos de ir devido a essa conotação mentirosa e criminosa ao nosso nome. Porque todos nós sabemos que nós temos a responsabilidade, tem muita gente que não tem o entendimento do que é certo e foi passada uma informação extremamente mentirosa. Extremamente mentirosa. Foi falado que o vereador Sargento Pereira bloqueou os ingressos. As pessoas tiveram tão... o jogo foi tão sujo que ao invés do Estado, o vereador Sargento Pereira pediu para que os ingressos fossem por rápido para ser trocados. Se tivesse feito isso, ia fazer um favor para a nossa cidade. Mas eles deixaram de aproveitar uma oportunidade para, como se diz, para recardar, ao invés de fazer um negócio para recardar, quis criticar o nosso trabalho, a nossa possuída. Mas eu não tenho preocupação quanto a isso. Quando eu cheguei e fui eleito, eu trabalhei, eu tinha essa convicção que a nossa batalha é árdua. Toda vez que você quer trabalhar para a legalidade, tirar os vícios da administração, realmente a gente sofre esse tipo de perseguição. E eu acredito que essa perseguição aí é daquelas pessoas que realmente estavam acostumadas e muito mal acostumadas. Tirar, né? Você tirar uma coisa que já tem um benefício, realmente é complicado. Mas eu quero falar que essa ação nossa já tem de muito tempo e não iremos parar de trabalhar para que a legalidade pare no nosso município.